Por falta de oportunidade da minha cidade, eu tive que me deslocar para a capital. E me veio à memória a visão que geralmente as pessoas da cidade do interior têm para com o gestor público. Geralmente a visão é qual? Esperamos que o gestor público, o prefeito, dê emprego na prefeitura. Não é verdade, prefeito? E o bom prefeito, o bom gestor público, ele faz como o Léo está fazendo. Batalhando, fortalecendo a sua base para gerar empregos através de empresas. Assim como fez com a MFO, com inúmeras vezes, eu vi ele ligando para o Oralho, na sala do Oralho, vi ele ligando para o Oralho, correndo atrás. E essa é a maneira inteligente de gerar emprego para o município. Porque a prefeitura em si, ela não tem emprego para gerar para todas as pessoas. Mas quando o prefeito é trabalhador, ele se dispõe a trabalhar para o povo. E ressaltando, enquanto ele tem uma equipe de vereadores, que não trabalha com jogo de interesses, mas sim que trabalha em prol da população, eles esquecem partido, esquecem lados e vão lutar em prol da melhoria do município. Eu falo isso porque todas as vezes na minha cidade, lá quando época de política, como que funciona? As pessoas colocam a carga pesada em cima do prefeito, esperando que mil empregos saiam da prefeitura. Pode sair mil, dois mil, três mil empregos através de projetos como esse. E eu tenho certeza que o prefeito Léo, com toda a sua equipe de vereadores, que é muito importante para legislar leis que favoreçam a população, com certeza vai gerar inúmeros empregos, assim como o VMFO, assim como outras empresas sentirão atraídas e virão para gerar riquezas. Uma coisa interessante que me aconteceu ontem, eu até liguei para o meu chefe, eu estava, vim sábado para cá, estava andando aqui, fiquei perdido, entrei em uma rua de terra e fui andando toda a vida. E andando nesse toda a vida aí, eu encontrei um osso andando de bicicleta, com a mala vazia no que dom da bicicleta. Pedi informação porque eu estava perdido, ele me deu a informação, eu parei o carro, deu uma ré e voltei e falei assim, deixa eu te falar, você está trabalhando? Ele falou assim, eu trabalhei na construção de uma empresa, ele está abrindo aí, chamado MFO, mas acabou a construção e agora eu estou arrumando a malinha aqui, cara, estou indo embora, ele falou, volta terça-feira, procura o Roland que você está empregado. E essa sensibilidade, como os alunos falaram, os nossos diretores falaram, nós somos mais do que equipamentos, nós somos uma empresa que nós preocupamos com o ser humano. O ser humano, ele está em primeiro lugar. Então eu gostaria de deixar essa força para o prefeito, eu sei que não é fácil, eu não entendo de política, mas a gente percebe que não é fácil para o gestor, porque existem eles interesses, mas eu gostaria de deixar mensagem para o povo de Pirapora, para todos os vereadores, vamos lutar em prol de uma causa única, que é o quê? Favorecer a grande população de Pirapora. Obrigado.